É, a prova tá chegando e quanto mais se passam os dias, mais tem gente desacreditando da sua aprovação, né? E você mesmo, até você mesmo, começa a desacreditar da sua aprovação. Mas a ideia desse vídeo é trazer pra vocês a noção de que isso é normal pra todo mundo. Tem gente vindo falar comigo no WhatsApp, no Instagram, dizendo que, cara, tá difícil, tá muito difícil, não tô passando de tantos pontos no simulado, eu acho que eu vou desistir, eu acho melhor não ir pra prova, tô com medo de tirar uma nota baixa e tal, mas eu quero mandar o papo reto aqui pra você agora nesse vídeo. O que importa não é você ir lá e arrebentar a boca do balão, até porque tem 90 mil pessoas que se inscreveram pra essa prova, 90 mil pessoas pra concorrer pra 2.400 vagas, 13 mil pra correções e 2.400 vagas. E você acha que você tem que ir pra lá e arrebentar a boca do balão e ser o melhor de todos, não é assim que funciona. Você tem que confiar no seu taco, você tem que confiar em tudo que você fez, nessa preparação, e buscar o quê? Ir pra lá e fazer o melhor que você pode fazer. Vai pra essa prova pra fazer a melhor prova da sua vida, vá com aquela mentalidade de que eu vou dar o meu máximo. Não importa se nos simulados eu tô tirando 40, 30 e poucos, se eu nunca passei de 50 pontos no simulado, se meus amigos, meus colegas aí do cursinho sempre tão tirando notas altíssimas nos simulados e eu tô pra trás. Não importa se é a primeira redação que eu vou fazer em um concurso, não importa. Bota na cabeça, bota na cabeça que você tem que ir pra fazer o seu melhor. Já pagou a inscrição? Já ganhou a isenção? Vai. Por mais que você não ganhe a aprovação, a gente sabe que é uma realidade, né? Nem todo mundo vai ser aprovado, porque são 90 mil pra 2,400. Cara, não desiste, porque isso vai ser uma experiência muito boa na sua vida. Como eu falei aqui, eu já contei a minha história, meu primeiro concurso, eu tomei um ferro muito grande, eu levei corte em uma disciplina teoricamente simples, geografia, certo? Concurso da SPCX. No segundo eu não passei, fiquei em 3 mil de 54 vagas, uma conversa de 30 mil pessoas pra 54 vagas. Então, isso é padrão, esse sentimento é padrão pra todo mundo, beleza? Não tem ninguém, 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 ninguém no mundo que é 100% pronto e vai chegar lá desde o primeiro concurso, na primeira tentativa, folhar e bum, ganhou a aprovação. Não é assim que funciona, certo? E eu tô aqui hoje pra esclarecer isso. Não vai com essa ideia de que você tem que fazer o melhor e tem que ser o melhor. Eu mesmo, eu tenho a noção de que eu vou pra esse concurso pra tentar ali livrar o corte e ver se tem a redação corrigida, porque eu não estudei pra isso. Eu não consegui, nesses três meses, estudar pra mim mesmo, um estudo solitário, pra melhorar e ter mais chances nesse concurso. Ah, Everton, mas tu já tem uma aprovação, tu já tem uma grande bagagem, tua chance de ter a redação corrigida é alta. Eu sei disso, eu tenho ciência disso, mas eu não vou com essa cabeça de que ah, eu tenho que ir, tem muita gente que me acompanha e se eu não passar, vai dar ruim. Não, eu tô aqui pra falar a verdade. Se eu, sei lá, levar um corte em alguma disciplina besta, eu venho e falo. Ó, levei corte. Se eu, sei lá, fizer a redação, mas zerar a redação por algum motivo, eu sendo a referência de redação aí pra muita gente, e eu zerar numa redação por uma besteira, eu venho e falo, dou aquela tapa, eu não vou esconder, porque eu não tenho medo disso. E você também não tem que ter medo de ter um mau resultado. Você tem que buscar um bom resultado, isso é diferente. Ter medo de tomar um ferro e buscar não tomar esse ferro, são duas coisas diferentes, mas que você pode uni-las na sua caminhada. Ou seja, você vai com medo mesmo de tomar o ferro, mas vai buscando não tomar esse ferro, entendeu? Porque o medo, ele tá presente pra todo mundo. Agora, não se acovarde e desista. Não faça isso, de forma nenhuma. Porque como eu falo, já falei e repito aqui, sempre vou repetir essa frase. O medo tem alguma utilidade, mas a covardia jamais terá. O medo, ele é seu amigo. Por quê? Porque o medo é como fogo. Quando você tem um fogo e controla ele, ele é útil pra muita coisa. Um fogo lá do seu fogão, um fogo de um isqueiro, um fogo de uma fogueira que te aquece, é útil. É a melhor coisa que você pode ter. Mas, quando você deixa o fogo se espalhar e tomar de conta de tudo, ele sai queimando, fazendo uma queimada gigantesca que é acabando com a natureza. E pode queimar, sei lá, muita coisa, queimar sua casa. Enfim, é o fogo. Ele é totalmente avassalador. E o medo é dessa forma. Se você controla o medo e usa ele a seu favor, vai dar muito bom. Imagina aí se a gente não tivesse medo de atravessar a rua. Imagina aí se a gente fosse ausente de medo. A gente não ia viver dois, três anos porque a gente ia fazer alguma merda e ia morrer. O medo é essencial. Mas, a covardia não. A covardia é a pior coisa que o ser humano pode ter na vida dele. Beleza? Tamo junto. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa caminhada porque é difícil. Eu sei que é difícil, mas eu estou aqui para ajudar vocês de alguma forma. E Deus também está olhando por vocês. E vocês, olhem por vocês e não tenham medo de ter um mau resultado. Não se acovardem. Pertenceremos. Tchau.